E seguindo nessa linha de pensamento dos níveis de vibração da natureza, desses níveis de manifestação que se utilizam vários seres vivos, nós temos aqui um desenho muito simples que mostra essas camadas, esses planos da natureza que seriam inúmeros, mas que a percepção humana, ela vivencia esses quatro aqui. Começo com o primeiro aqui, que é a experiência dos minerais. Os minerais, eles não teriam ainda uma manifestação energética, nem emocional, muito menos mental. A percepção dos minerais seria apenas física. Então nós temos aqui um quadradinho que representa essa experiência dos minerais. Aqui nós temos dois quadrados representando a experiência vegetal, ou seja, os vegetais além de terem uma manifestação física e eletromagnética, eles já possuem também na sua vida, uma vida energética, uma vitalidade, eles já apresentam essa vitalidade. E indo um pouquinho mais pra frente, nós temos aqui três quadradinhos que representam as experiências dos animais. Os animais, além de manifestarem o seu aspecto físico, tem também a sua experiência vital ou energética e também tem uma experiência emocional. A percepção dos animais, principalmente aqueles que nós temos em casa, os animais de estimação, a experiência deles, né, de perceber a vida é bastante emocional e a gente percebe isso quando nós saímos de casa ou retornamos. Agora, o ser humano tem um veículo a mais de percepção que há muito tempo atrás, segundo a literatura esotérica, teria sido há mais ou menos uns nove milhões de anos atrás. Nessa época, a humanidade teria despertado esse aspecto e agora, então, nós estamos aí, nessa experiência humana, desenvolvendo o veículo mental. Porém, nós teríamos também um pequeno acesso a outras dimensões, como já falamos antes, sintetizadas pela palavra espiritual. Então, essas dimensões espirituais também podem ser acessadas pelo ser humano desde que essas quatro aqui estejam bem conduzidas, bem educadas. E por que eu coloquei do lado ali outros quadradinhos? Porque também a literatura de várias civilizações, vários autores falam sobre isso, de que em muitos momentos históricos se falavam dos deuses, dos elementais, de seres vivos que não têm uma manifestação física, mas que têm uma manifestação energética ou apenas emocional ou mental ou, inclusive, uma manifestação de plano espiritual para cima, considerando esse para cima, esses planos mais sutis da natureza. Então, só para a gente entender que, atualmente, a experiência humana é essa aqui. um ator que não é nem homem nem mulher, ou seja, o ator, o espírito, como diz lá num livro muito antigo chamado Bhagavad Gita, que faz parte da literatura dos hindus, o espírito não tem sexo, o espírito não faz parte da dualidade, o que faz parte da dualidade é a personalidade humana. E continuando nesse termo da reencarnação, como que nós podemos definir a reencarnação? Antes de defini-la, se nós fizéssemos uma pergunta, quando que nasceu a teoria da reencarnação? Essa também é uma outra pergunta difícil de responder. Ou quando que a humanidade se deu conta de que, provavelmente, as pessoas passam por essa experiência de ir e vir, também fica muito complicado de buscar essas informações. Mas podemos aí definir como uma recordação ancestral da humanidade. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o número de povos que consideravam essa teoria. E não são poucos, são muitos. Eu não cheguei a trazer aqui todos os filósofos, filósofas, sábios, que também consideravam essa teoria, porque senão eu ia encher alguns slides aqui, porque foram muitos. Então, essa também, essa concepção da teoria da reencarnação, ela tem os seus pêndulos, ela tem os seus ciclos. Tem momentos históricos em que uma parcela da humanidade considera. Tem momentos históricos em que uma parcela da humanidade desconsidera. E assim vai. E também podemos definir como uma evidência instintiva. Por que eu falo isso? Quando nós voltamos para os sábios do passado, todos eles falavam o seguinte. Isso é comum, esse tipo de ensinamento. Nós precisamos observar a natureza. Quando nós observamos a natureza, nós percebemos que o sol, ele nasce e morre, entre aspas, todos os dias. Nós percebemos que as estações do ano, elas acontecem todos os anos, né? Primavera, verão, outono, inverno. E depois, a nova primavera do ano seguinte já não é a mesma primavera do ano que passou. Esses ciclos estão na natureza. E esses sábios simplesmente falavam isso. Bom, se a natureza vivencia esses ciclos, por que nós, seres humanos, que estamos inseridos nessas mesmas leis, também não poderíamos ir e vir? Esse ir e vir, os budistas chamam e definem como a roda de samsara, como se fosse uma maré que vem, que vai. Então, eles definem essa roda de samsara como esse processo em que a consciência humana, ora, está numa manifestação sensível, uma manifestação mais física, mais densa, e ora, volta para planos mais sutis. E também, podemos definir, usando aqui uma analogia, a escola da vida. De vez em quando, nós temos que repetir algumas séries, de vez em quando, nós temos que, depois de entendido alguns passos, nós podemos avançar. Então, é mais ou menos essa ideia da escola da vida. Mas por que, então, existiriam grandes sábios, grandes mestres da humanidade, que estão aqui, digamos assim, em nível de consciência, e em relação a nós, que estamos aqui ainda? Por que eles chegaram antes de nós? Eles teriam chegado antes de nós porque teriam feito mais esforço. Eu gosto muito de uma analogia usada por um filósofo hindu, que ele diz o seguinte, A trilha de escalada da humanidade, em direção ao que realmente a humanidade deve fazer nesse planeta que nós estamos agora, nós teríamos uma trilha que vai, como uma espécie de espiral, usando uma analogia de uma montanha, a gente vai subindo naturalmente essa montanha através desse caminho. Agora, existem algumas consciências, existem algumas almas que decidem acelerar esse processo e, ao invés de subirem por uma espiral, eles vão subindo, escalando a montanha. E, por isso, eles chegariam antes do que nós. E muitos desses que chegam antes, eles olham para baixo, se compadecem da humanidade e, por compaixão, eles mandam uma nova mensagem. Por compaixão, eles dizem, olha, faça isso, não faça isso. E é muito natural perceber que os ensinamentos dos mestres da humanidade são muito, muito similares. Porque eles estão vendo de um mesmo ponto, eles chegaram ao mesmo nível de consciência. E, quando eles olham, entre aspas, para baixo, para nós, eles já não veem as coisas separadas. Mas, eles veem a família humana fazendo o seu trajeto natural, que é esse trajeto de subir de forma espiralada essa montanha. E por que, então, nós estamos encarnados? Por que nós reencarnamos? Por que eu estou encarnado aqui? Por que vocês que estão aí do outro lado da câmera estão olhando esse vídeo, estão assistindo esse curso? Por que nós estamos numa personalidade? Porque nós temos um karma acumulado. Nós temos causas que geraram efeitos. Então, nós não estamos ainda livres de todo tipo de desejos. Nós não estamos livres ainda das sombras, dos defeitos. Nós não estamos livres ainda da ignorância interior. Nós temos ainda muitos aspectos a serem trabalhados. Por isso, nós temos ainda um karma acumulado. E, por isso, nós estamos aqui nessa experiência atual. Trago mais um princípio hermético de causa e efeito, que está bastante vinculado ao que nós estamos falando aqui. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo sucede de acordo com a lei. A sorte, o acaso, não é mais que o nome que se dá à lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade. Porém, nada escapa à lei. Falamos antes, né? Um planeta não escapa dessa lei. Um sol não escapa. Um sistema solar não escapa. Uma galáxia também não. Ninhos de galáxias e assim por diante. E, claro, o ser humano, os animais também não escapariam dessa lei aí. E existem outras formas de também definir essa teoria da reencarnação. Ela também é chamada de palingenesia, metempsicose, transmigração ou metensomatose. E, quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando da imortalidade da alma. Nós estamos falando da imortalidade desse aspecto no ser humano, que, como falamos antes, não teria dualidade. Não teria sexo. Essa alma aqui não é a psique da psicologia. Essa alma seria a alma imortal. Não seria a alma mortal, que, como é definida, seria a psique humana. Que essa, sim, seria uma alma que faz parte de uma experiência de uma personalidade e, depois, se dissipa de volta na natureza. Essa teoria da reencarnação e esses conceitos de imortalidade da alma são muito antigos. Olhem só. Nós temos uma frase aqui que teria sido dita por Krishna. que está na obra Bhagavad Gita, que é uma obra muito antiga. Teria, mais ou menos, uns 5 mil anos. Essa obra chamada Bhagavad Gita, que significa Canção do Senhor, Canção do Mestre. Essa obra Bhagavad Gita, ela é um pequeno diálogo entre um mestre e um discípulo. Ou seja, entre Krishna e Arjuna. Krishna, na linguagem cristã, seria o Cristus, ou o nosso mestre interior. O Arjuna, que é o discípulo, representa o guerreiro interior de todo ser humano. E a pessoa que escreveu esta obra nos diz o seguinte. O verdadeiro ser vive sempre, ou seja, a alma imortal. Assim como a alma incorporada experimenta infância, maturidade e velhice dentro do mesmo corpo, assim passa também de corpo a corpo. Assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Quando perguntavam para Sócrates e outros filósofos e sábios da antiguidade sobre essas questões de vida e morte, eles sempre falavam o seguinte, que o ser humano começa a morrer quando nasce. Começa a morrer, começa o seu processo de desencarne desde o primeiro momento em que ele volta de novo para uma experiência física. Então aqui nós temos uma frase muito antiga, como eu já falei, e aí a gente percebe que esta teoria da reencarnação ela é muito provável, muito mais antiga do que nós estamos falando aqui, 5 mil anos atrás. E de lá para cá, muitos outros sábios abordavam, abordaram esta teoria. Então vamos lá, trago aqui uma frase de Buda, de Pitágoras, de Platão, de Sêneca e de Helena Blavatsky. A primeira frase de Siddhartha Gautama, que teria dado origem ao movimento budista, a vida humana é apenas um intervalo, ou seja, o intervalo entre uma experiência sutil e a próxima vez que a alma estaria nessa experiência sutil. Pitágoras, que Platão considerava um grande mestre, diz o seguinte, não temas a morte, ela não é mais do que uma parada no caminho. Quando a gente estuda essas obras dentro da literatura esotérica, teosófica, os autores coincidem em dizer que no momento em que a alma deixa esse corpo, ela vai assimilar as experiências em camadas mais sutis da natureza. E ela aceleraria, inclusive, o seu processo de evolução aqui nessas camadas sutis. Por quê? Porque se fala que aqui a alma já não está mais limitada pela percepção física, pela percepção emocional e pela percepção mental. Então essa assimilação das experiências e essa continuação da evolução procederia aqui nessas camadas mais sutis da natureza. E como eu falei, seria inclusive mais rápido do que durante esse período em que nós passamos por várias e várias provas e testes nessa escola da vida. E Platão diz, desde o momento em que uma pessoa morre, ela já começa a renascer. E Helena Petrovna Blavatsky, uma grande esoterista, ocultista, uma grande filósofa que foi duramente atacada no século XIX e que dizia, bom, podem me atacar, não tem problema, no próximo século vão começar a entender o que eu estou falando. E realmente foi assim, né? A doutrina fundamental da filosofia esotérica não admite no homem nem privilégios, nem dons especiais, salvo aqueles conquistados por seu próprio ego. O ego aqui seria a alma imortal. Por esforço e mérito pessoais, através de uma larga série de reencarnações. Logo, aqui ela está falando também sobre o karma. Existem causas, existem efeitos. Se existem capacidades, é porque essa alma já fez um esforço para chegar nessas capacidades. Porém, na atual vida, nós estamos sabendo aproveitar essas capacidades? Esse também é um ponto muito importante dentro da astrologia. Se a pessoa está cheia de aspectos fluidos dentro do seu mapa, como por exemplo, cestil, trígonos, algumas conjunções muito fortes, se ela tem vários desses aspectos, ok, isso é um karma positivo que ela traz de experiências passadas. Mas como que ela está manifestando isso na atual vida? Como que ela está utilizando isso? Esse também é um ponto muito importante dentro da astrologia. E continuamos com essa ideia da imortalidade da alma.